Olá, tudo bem? Você sabia que o seu aparelho condicionador de ar Admiral possui uma função que é extremamente útil no dia a dia? Mas que eu percebo que muito poucas pessoas fazem uso desse benefício apenas por não saberem como fazer essa programação. Se esse também é o seu problema, fica comigo que nós vamos tirar essa dúvida agora. Eu sou o Vanil Galvão e nesse vídeo nós vamos aprender como programar o Timer On e o Timer Off no controle remoto do aparelho condicionador de ar Admiral. E se você tiver alguma dúvida sobre como usar esse controle remoto, clica no link que está aparecendo na sua tela de um vídeo onde eu explico como usar o controle e todas as funções que ele oferece. Muito simples fazer essa programação, repare que nós temos aqui duas teclas que é somente para a programação do timer, tá? Timer On e Timer Off. Eu vou pressionar aqui a tecla Timer On, repare que nós já entramos no menu aqui, olha, para programar para ele ligar automaticamente. Vou de novo, já entrei no menu, eu quero que esse aparelho ligue daqui uma hora. A gente aguarda um pouquinho e ele registra automaticamente, tá vendo lá? Olha, já tem uma programação para ligamento automático daqui uma hora. Agora eu quero que esse aparelho trabalhe por uma hora e meia e depois desligue. Então se ele vai ligar daqui uma hora e vai trabalhar uma hora e meia, nós temos que programar aqui um timer off, tá? Uma programação para desligamento automático de uma e meia, duas, de duas horas e meia. Tá vendo lá? Aguarda um pouquinho e a gente já tem lá a programação para ligamento e desligamento automático do aparelho. Gostei, foi muito útil, mas não quero mais. Basta você desligar o controle e quando você ligar novamente, a programação não estará mais lá. E atenção, link para a compra desse controle remoto aqui embaixo na descrição. Confere lá, porque além do precinho campeão, você vai estar levando a garantia de indicação controle do frio. E comprando por esse link, você vai estar dando uma baita moral e fortalecendo o nosso canal. E se chegou até aqui, é porque gostou do vídeo. Já deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Que eu, Vânio Gavão, conto muito com o seu apoio. E se inscreve no canal e compartilha esse vídeo.